Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta da Ana Júlia Gomes. Ana Júlia mandou, oi Raquel, tem um alabrador de um ano e dez meses. Ela foi treinada, sabe fazer várias coisas, como sentar e deitar e sempre obedece. No entanto, na hora do passeio, logo que ela vê a guia, fica agitada e puxa bastante no começo do passeio, mas ao longo do passeio vai se acalmando. Isso é normal? Tem algum jeito de corrigir? Ana, obrigada pela sua pergunta, tá? Na verdade, isso não é que seja normal, tá? Provavelmente é normal, porque o que é normal dentro do seu contexto, porque talvez dentro do trabalho de obediência que você já fez com ela, o que você deixou talvez de trabalhar foi como introduzir a atividade do passeio pra essa cachorra com menos intensidade. Então, labradores são cães que adoram comida. Não sei se você usou comida nos treinos, se você usou, provavelmente ela vai responder super bem. Mas é importante a gente aprender a desacelerar o cachorro, principalmente quando a gente fala da questão de caminhada, tá? Tem uma coisa básica, super importante, que todo mundo pode praticar com seus cães, que é paciência. Faça seu cão aprender a esperar pelo que ele quer. E quando eu falo de esperar, é esperar de verdade. É o famoso descompressurizar a cabine, tá? Provavelmente o que pode estar acontecendo com você, Ana Júlia, é a sua cachorra vê a guia, ela fica mega ultra agitada, você põe a guia e sai com ela. Ou seja, você tá levando lá pra fora o mais alto grau de agitação. Então, de uma forma ou de outra, você tá passando pra ela uma mensagem, mesmo que inconsciente, que é é isso mesmo que eu quero, eu quero que você se agite, se empolgue pra sair. Quando, na verdade, não é isso que você quer. Então, o que é que você precisa fazer? Comece a condicionar a sua cachorra que a guia é uma coisa normal. Pegue a guia, ande com a guia na mão pela casa, não coloque a guia nela em situação nenhuma, a menos que ela esteja calma. Agora, o que é que vai acontecer? Comece esse exercício no dia que você tenha tempo, ou seja, que não tenha hora pra acabar, você não tenha nenhum compromisso daqui a 15 minutos ou daqui a uma hora, porque você vai ter que esperar, tá? Você vai ter que esperar essa cachorra se acalmar completamente pra que você coloque a guia nela. Uma vez que você coloque a guia nela, muito provavelmente ela vai ser agitada de novo. Então, o que é que você vai fazer? De novo, você vai esperar ela se acalmar completamente. E eu acho que nesse momento do cachorro se acalmar, as pessoas se confundem bastante, porque elas entendem que se o cachorro estiver fisicamente parado, ele está calmo. E não é necessariamente isso. Prestem bastante atenção na linguagem corporal. O cachorro que respira com muita intensidade, que tá com os olhos muito alerta, que tá com o corpo muito alerta, que o rabo não para de balançar. Então, o que você quer é ver isso diminuir, tá? Você muito provavelmente vai se ver numa situação onde você vai ficar 40 minutos com o seu cachorro na guia antes de botar a mão na maçaneta da porta pra sair. Isso faz toda a diferença, tá? Nessa hora, o segredo é você se manter calma, coloca uma música pra você ouvir, faça de tudo pra que você seja a melhor fonte de calma e paciência pra esse cachorro. Labradores tendem a ser cães mais empolgados, mais agitados, mas eles também são cães muito espertos pra aprender. Então, aprendem super rápido. As suas primeiras sessões vão ser mais demoradas, mas uma vez que ela entenda essa mensagem, o que ela precisa associar é que sair também representa calma, também representa tranquilidade. Labradores não são cães com muita resistência física. Eles são mega empolgados, mas eles são cães mais pesados. Logo, eles cansam mais rápido. Então, você vai perceber que muito desse trabalho é realmente mental. Você mesma disse que ela sai mais empolgada, depois ela se acalma, mas o que é que tá acontecendo? O ciclo tá se repetindo, então ela tá sempre saindo agitada, a calma dela, na verdade, acontece, porque ela não consegue sustentar esse estágio de adrenalina por muito tempo, então, eventualmente ela relaxa. E não é isso que você quer, você quer que ela relaxe já no início do processo. Então, pegue um sábado, um domingo, um dia que você não tem absolutamente nada pra fazer, pegue ela e faça esse exercício. Começa com você pegando a guia, toda a agitação dela, você vai esperar ela se acalmar. Depois que ela se acalmar, você vai pôr a guia nela. Uma vez com a guia nela, ela também vai se acalmar. Ela tem que se acalmar quando você abrir a porta. De novo, você tem que exigir o mesmo grau de relaxamento, até que realmente você consiga ir para a rua. Esse exercício é chave pra gente, exige muito de nós aí nessa hora, é muito da nossa paciência, da nossa habilidade de persistir no que a gente quer até o fim. Eu falo bastante nos meus vídeos, que se você quer mais do seu cachorro, peça mais. A gente tende a ser muito impulsivo, tende a querer fazer as coisas muito rápido, a gente às vezes tem um horário apertado, eu só tenho uma hora pra sair aqui, se eu não sair agora, eu não vou sair mais. Eu prefiro que você use essa uma hora pra fazer o seu cachorro se acalmar na porta. Passe pela porta e entre em casa de novo, do que você sair com o seu cachorro rápido e deixar essa explosão de ansiedade acontecer lá fora. Senão, se você continuar fazendo errado, o ciclo só tende a se repetir. Então, resumindo pra você, não, não é normal, tá? Isso é condicionamento, é um condicionamento que ela criou, ela entende que toda vez que ela faz isso, ela sai. E claro que você pode corrigir, se você mudar de hábitos, tá? Uma dica legal pra você, Ana Júlia, tente ter uma relação menos adrenalizada com o seu cachorro. Não sei se é o seu caso, tá? Mas muita gente tem. Quando eu falo de relação adrenalizada com o cachorro, a gente tende a conversar muito com o cachorro, pegar muito no cachorro, fazer muita festa com o cachorro, tá sempre engajando e brincando. Isso faz com que o seu cachorro esteja constantemente sendo estimulado. A gente não pratica muito do que a gente realmente quer, que é calma, paciência e tranquilidade. A gente não pratica muito o existir, que eu falo bastante, que é você estar dentro de casa com o seu cachorro existindo, sem necessariamente pegar nele, falar com ele, conversar com ele. Isso também ajuda muito o seu cachorro a se manter nesse estado de calma e tranquilidade com mais frequência. Então, diminuir essa adrenalina na relação também ajuda muito na questão que você citou aí, tá? Mas faça essa experiência, Ana Júlia. Pegue um dia, como eu falei, quando você estiver com tempo, tranquilidade, comece a pôr isso em prática. Uma vez que a sua cachorra entenda esse mecanismo, não quebre o padrão, só saia com ela assim. Cachorro aprende por repetição. Quanto mais a gente quebra hábito, quanto mais a gente cria alternativas diferentes, mais confuso o cachorro fica. Você quer um cachorro calmo lá fora, só leve lá fora, quando ele já estiver calmo. Cria calma dentro de casa, e lá fora vai ser um resultado que você já fez aí dentro, tá bom, querida? Espero que te ajude. Se você tiver dúvida sobre esse, outros temas, todos vocês que estão aí, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.